Eu sei que tudo passa, mas o tempo é a graça da vida Viver não é parar e pensar só em problemas E hoje eu sei que eu não vou explicar mais Hoje estou feliz e com você vou buscar e viver Felicidade, paz e harmonia, uma mulher, uma família O resto bem, isso não me importa, é assim o meu estilo de vida Acredito sempre nessa fé que me ilumina Viver não é parar e pensar...